Você quis ir embora e se tornar pra mim uma lembrança Sai do fundo afora pra pôr a prova sua insegurança E construiu um barco, rodou tudo dentro Soltou no roteano e deixou naufragar E quando eu vi eu me lancei no mar Em busca ao menos de um pedaço meu Estava tudo perto de afundar Mas eu passei metade do meu eu E quando eu vi eu me lancei no mar Em busca ao menos de um pedaço meu Estava tudo perto de afundar Mas eu passei metade do meu eu E eleva o seu É você, é você, é você, é você, é você, é você, é, 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 é você Eu sempre quis ir embora Se tornar pra mim uma lembrança Saiu fundo afora Agora pra você e segurança Que construiu um barco Colocou tudo dentro Soltou no oceano Que deixou na outra casa E quando eu vi eu me lancei no mar Temos que ao menos um pedaço meu Estava tudo perto da fuga Mas eu não sei verdade do meu E quando eu vi eu me lancei no mar Temos que ao menos um pedaço meu Estava tudo perto da fuga Mas eu não sei metade do meu E eu vou te 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 É isso, é isso, é isso.